E pra começar o ver mais de hoje, já entrar no clima de festa, nós vamos para o Pátio da Unesc. Vou pedir pra chegar juntinho aqui, porque hoje vai ter atração gratuita por lá. Show do Daz Aranha para comemorar o Dia do Estudante. E a nossa equipe também já está lá no local, né? O Dia do Estudante, que foi na última sexta-feira, dia 11. Como é que está o clima por aí, Beatriz Formansky? Boa tarde! Oi, Gi! Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que já está ligadinho no nosso ver mais. Dia lindo, a gente que faz, né? Já diria Daz Aranha, que é, claro, a atração principal desse show, que acontece super especial, como você disse, em homenagem ao Dia do Estudante, também em comemoração aos 55 anos da Unesc, clima aqui de preparativos, viu? A equipe técnica já deixando tudo pronto pra logo menos às 5 horas da tarde começar o show, não inicialmente com o Daz Aranha, mas a gente vai entender um pouco mais sobre programação, como que essa ideia, né, de atração principal foi pensada aqui pra Unesc, com a Luciane Sereta, que é reitora da Unesc, já está aqui do nosso lado. Lu, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso ver mais. Queria te pedir pra nos explicar um pouco da ideia, andei sabendo que foi uma reivindicação dos próprios estudantes, como que vocês pensaram em homenagear eles também por esse dia tão importante. Boa tarde! Muito boa tarde, boa tarde, Gisele, a todos os que nos acompanham no ver mais. Sim, nós estamos na comemoração do Dia do Estudante, com inúmeras atividades artísticas e culturais durante toda a semana e também concentradas durante todo o dia hoje, e finalizando então com a trilha sonora da banda catarinense das Aranhas. A Unesc é uma universidade que completa 55 anos nesse ano, e uma das bandeiras pelas quais ela abraça a região é a arte e a cultura. E no diálogo com os estudantes surgiu deles o desejo de ter uma atividade de integração cultural no nosso campus, aberta a toda a comunidade acadêmica e também a toda a comunidade externa, de onde surgiu então inúmeras possibilidades, dentre as quais eles escolheram a banda das Aranhas, que tem tudo a ver com o ambiente acadêmico, com o nosso estado, com a nossa cultura, com os nossos estudantes. Nós, portanto, convidamos a todos que nos escutam, que nos acompanhem hoje. A partir das 17 horas nós teremos atividades artísticas, DJ, todo o nosso musical, companhia de dança, coral, à disposição aqui com as inúmeras atividades. E a partir das 19 horas, então, é o chamamento do Das Aranhas para continuar conosco aí, embalando a nossa atividade até as 21 horas. Que legal! É também uma oportunidade mais uma para comemorar os 55 anos da Universidade Comunitária, né? Claro! Está no calendário dos 55 anos da nossa Universidade Comunitária, porém, com uma atividade construída para os estudantes e pelos estudantes, né? Perfeito, Lu, muito obrigada pela participação. Dica, vou pedir para o Nado Miranda mostrar um pouquinho para vocês, a gente tem pouco tempo, mas só para mostrar o palco ali que já está sendo preparado, últimos detalhes, pessoal da técnica aqui já deixando tudo pronto para as 5 horas da tarde, claro, estendo o convite aqui da reitora, né? Não só os estudantes, mas também toda a comunidade que está nos acompanhando. Se quiser vir aqui prestigiar o evento, o Show das Aranhas, pode vir aqui com certeza, que vai ser muito bem recebido da nossa UNESC, Universidade Comunitária aqui do Sul de Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Bia! Valeu a maravilhosa reitora, Lu, querida! É isso aí, pessoal! Oportunidade! Eu adoro os músicos das Aranhas, adoro! Não vou cantar, né, gente? Não vou! Tchau, tchau!